Não sei como essa paixão aconteceu, mas sei que já não sou o mesmo sem você. Não, não sou. Isso é um fato, uma realidade. E essa realidade na minha vida hoje é você. Amo quem sou quando estamos juntinhos. Amo quem sou quando estou longe de você porque bate aquela saudade. E é uma saudade ruim e gostosa ao mesmo tempo. Não sei explicar, não sei colocar em palavras tudo o que eu sinto por você. Só sei dizer que amo quando estou ao seu lado e quero continuar descobrindo a cada dia a força desse sentimento que tomou a minha alma. Quero desvendar os mistérios que cercam o teu olhar. Esse olhar que me encanta, me hipnotiza. Quero sentir o gosto da tua boca. Ah, meu amor, essa sua boca gostosa. Vou te contar um negócio. Aliás, queria sussurrar no teu ouvido o quanto eu gosto dos teus beijos. Se eu pudesse, passaria o dia todo te beijando, te acariciando, tocando teu corpo, te carregando no colo pra cima e pra baixo. Te me mando, pois você é o meu bebê, a minha princesa, o meu brotinho. Te adoro, meu amor. Quero descobrir a cada dia a força desse amor que cresce todos os dias mais. Eu poderia dizer milhões e milhões de palavras lindas aqui para descrever o quanto eu te amo, mas eu vou resumir em apenas uma simples frase. Você é tudo na minha vida. Ponto final. Te amo, simples assim. Um beijo, um abraço. Um cheirinho gostoso no seu pescoço. Hum, seu perfume. Que delícia. Te adoro. Abra seu coração pra mim nos comentários, vai. E venha desfrutar da minha companhia. Beijo bem gostoso. Do seu mineirinho apaixonado. Tchau. Um beijo, um beijo. Amém.